Há momentos na nossa vida em que parece que tudo dá errado, tudo sai do eixo, parece que tudo está conspirando contra nós. Já vivi muitos momentos assim em minha vida. Houve um tempo em minha vida que eu pensava sinceramente que o Senhor Deus estava trabalhando contra mim, porque até mesmo coisas simples davam errado. Eu tinha um emocional muito abalado nessa época. Até que o Senhor Deus falou comigo sobre o que fazer quando dá tudo errado. Sim, existe algo que nós podemos aprender com a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo quer nos conduzir pela vida, até mesmo, quando dá tudo errado. Não desanime se você está vivendo essa fase. Não pare de crer, não ache que o Senhor Deus lhe abandonou ou não lhe ama mais. Faz parte do processo. Há fases que são necessárias que dê tudo errado para que nós nos tornemos mais fortes. É sobre isso que eu quero conversar com você nesta manhã e também orar sobre o que fazer quando dá tudo errado. Eu peço que você fique comigo aqui até o final, porque há uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes de continuar, eu lhe convido a inscrever-se no canal, se você ainda não se inscreveu, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Aqui nos comentários, você pode fazer o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. Nosso desejo sincero é que a boa mão do Senhor permaneça sobre a sua vida e que tudo vá bem com você. Em Jó capítulo 2, versículos de 7 a 10, está escrito assim, Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Jó é um grande exemplo, para mim e para você, sobre o que fazer quando dá tudo errado na nossa vida. Jó, ele, de homem mais rico do oriente, passou a ser um dos mais pobres. Perdeu tudo o que tinha. Em apenas um dia, ele perdeu toda a sua riqueza. Como se não bastasse, depois ele perdeu a sua saúde. Ele ficou totalmente doente, enfermo. Jó, falando sobre a sua enfermidade, nós percebemos o quanto ele estava sofrendo. Muitas dores, muita febre, muita agonia, muita angústia. E a mulher de Jó, vendo-o em aflição, talvez sem suportar a angústia que seu marido estava vivendo, ela disse, amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com seu sofrimento, Jó. Ele disse, você fala como alguém que perdeu o juízo. Nós recebemos o bem de Deus e nos alegramos com isso. Como não vamos receber também o mal? A palavra que Jó utiliza aqui para o mal é, como nós não vamos receber de Deus a infelicidade, a tristeza e a aflição? Recebemos a alegria, a abundância, a satisfação. Como nós não vamos viver também os dias de infelicidade e de tristeza? Como nós não vamos enfrentar a aflição? E a Bíblia diz que em tudo isso ele não pecou com seus lábios. O que fazer quando dá tudo errado? Permanecer na presença de Deus, em oração, confiando nele, rasgando seu coração na presença dele, se humilhando, é isso que nós devemos fazer. Devemos dizer a Deus como estamos nos sentindo, mas sem murmurar. Devemos rasgar o nosso coração na presença do Senhor, mas sem querer ter razão. Perceba, Jesus sofreu. O Senhor Jesus foi humilhado. O Senhor Jesus recebeu um castigo que não era dele, era meu, era seu. Se alguém foi injustiçado, esse alguém é Jesus, porque ele não merecia aquele sofrimento. Jesus, sim, fez tudo certo e ao final recebeu um julgamento injusto e uma condenação cruel. Não é o nosso caso. Nós somos pecadores. Nós erramos contra Deus, contra a sua palavra. Então, sim, nós merecemos o mal que nos sobrevém. Muitas vezes. Nós merecemos quando tudo dá errado. Mas saiba que não é Deus jogando com a sua vida. Faz parte do processo. Desde que Adão e Eva pecaram que o sofrimento passou a fazer parte da história da humanidade. Então, o mal, a tristeza, a infelicidade e a aflição em algum momento vão cruzar o nosso caminho. E nós precisamos enfrentá-los. E cabeça erguida, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, sem reclamar contra Deus, sem atribuir a Ele culpa, mas na presença dEle recebendo força, graça, sabedoria para passar também por esses dias. Assim como Jó, quem tudo isso não pecou contra Deus. Então, não esqueça, Deus. Quando der tudo errado, não o abandone. Não saia de perto dEle. Não o amaldiçoe. Ele quer passar com você por esse vale e lhe levará uma terra que mana leite e mel. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado por nos ensinar a viver esta vida de tantas dores, de tantas aflições. O Senhor Jesus não nos escondeu que no mundo nós teríamos aflições. Ele nos esforçou, na verdade, a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ele nos exultou dizendo que nós também poderíamos vencer. Que a Tua boa mão, meu Deus, esteja sobre mim, esteja sobre os meus irmãos. Que o Senhor nos ensine dia após dia a fazer a Tua vontade. Senhor, nos dias maus nós pedimos que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos fortaleça e nos dê a resiliência de um cristão autêntico. E olha para o sofrimento e para a diversidade e os vê como uma oportunidade. O Senhor falou ao coração de Paulo que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A partir disso, Paulo disse, então eu terei prazer na tristeza, na angústia e na aflição, porque quando estou fraco, então é que eu sou forte. Quando tudo der errado na nossa vida, meu Deus, nos ajude a olhar sob uma perspectiva diferente, sob a perspectiva da eternidade, sob a perspectiva de que Tu és soberano sobre todas as coisas e que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas nos ajude, meu Deus, a conduzir a nossa vida em sabedoria e fazer as escolhas certas, porque muitas vezes está dando tudo errado na nossa vida porque nós estamos vivendo como tolos. Nós estamos escolhendo errado, distantes da Tua Palavra, distantes do relacionamento com o Senhor. Nós estamos fazendo as escolhas que nos levam a lugares de dor e aflição. Mas se escolhermos com sabedoria, mediante a direção do Teu Espírito, mediante a ministração da Sua Palavra, teremos vida e vida com abundância, apesar das aflições e das dores. Foi isso que o Senhor Jesus nos prometeu. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude. Nos ajude a suportar os dias maus. Nos ajude a suportar as batalhas diárias. Nos ajude a passar pelas lutas. Nos ajude a continuar caminhando. Nos ajude a não cair na tentação de abandonar o caminho. Nos ajude a permanecer crendo. Nos ajude, meu Deus. Caminhe conosco todas as etapas da nossa jornada. O Senhor é o nosso grande Rei. O Senhor é o nosso grande Deus. O Senhor é aquele que esforça o nosso coração. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E é exatamente isso que nós precisamos e queremos. Que o Senhor esteja do nosso lado. Esteja ao nosso lado, Jesus. Esteja conosco, nos ensinando, nos consolando, esforçando a nossa alma, dando-nos sabedoria. Esforce os meus irmãos. Esforce as minhas irmãs. Esforce o pai, a mãe, os filhos. Esforce cada família da nossa nação. E todas as famílias espalhadas pela terra que lhe servem, que lhe amam. Nos ajude, meu Deus, a permanecer crendo, mesmo quando dá tudo errado na nossa vida. Nos ajude, nos ajude, nos ajude a permanecer firmes no Senhor. É a nossa oração sincera a Ti. Nós oramos, Senhor, com confiança, crendo que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa oração, não esqueça de deixar o seu like. O like ajuda demais na divulgação. Além disso, aqui nos comentários você pode fazer o seu pedido de oração. Nós vamos orar com você e por você. Não esqueça de compartilhar essa oração com três pessoas, os seus contatos. Abençoe a vida de alguém que está passando por luta, aflição e tribulação. Exorte e esforce ela com essa mensagem. Assista os nossos outros vídeos. E eu espero sinceramente que tudo vá bem com a sua vida. Que o bondoso Deus lhe ajude e esforce o seu coração. Esse é o nosso desejo sincero. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.